Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, segura um pouquinho, mas estamos de volta com mais um episódio de Chia News. Foi bom eu ter esperado um pouquinho, porque deu tempo de eu trazer umas notícias legais para esse episódio. Vamos lá! Agora, Chia News. Então, pessoal, eu vou começar pelas notícias não tão legais. Pessoal, essa semana, infelizmente, a gente teve uma onda de pus do Chia que estão se desligando, que estão saindo do ar. Infelizmente, a Chia é uma das pus que estão saindo do ar. Fizeram um anúncio bem entucante e disseram que um Chia nesse valor, na faixa de 159 dólares, que não está valendo a pena, eles não conseguem ser lucrativos e que eles têm custos, etc. Aquilo que a gente já sabia. Mas que eles vão, segundo eles, eles vão tentar manter tudo funcionando enquanto eles tiverem, pelo menos, que eles vão tentar manter tudo funcionando o máximo de tempo possível, etc. para os agricultores. Então, aqui foi o anúncio que eles fizeram, tá? Segundo eles, eles estavam trabalhando numa série de coisas, etc., inclusive numa pool multi-fork, né? Mas que aparentemente esses projetos todos vão parar. Então, basicamente, esse é o anúncio deles, tá bom? Vou deixar todos esses links na descrição do vídeo e aí vocês podem, qualquer coisa, já dar uma olhadinha individualmente nesses anúncios, tá bom, pessoal? Outro anúncio é a Pool Harvest. Pessoal, eu sei que tinha alguns de vocês que estavam na Pool Harvest, né? Eu sei porque eu tenho acompanhado vocês lá no Discord, né? E eu sei porque alguns de vocês têm dito, né? Têm dito assim, ó, o Pool Harvest tava muito bom, etc., né? E de uns tempos pra cá eu sei que deu uma pioradinha, etc. Mas isso, eles também estão fechando a Pool, tá? Fizeram anúncio no site deles, né? Disseram eles que já o anúncio deles já foi um pouquinho diferente, né? Do pessoal do AXIA, né? E eles colocam, galera, a culpa do fechamento da Pool, a culpa no XIA Network, né? Na galera do XIA, no pessoal dos desenvolvedores do XIA, tá? Segundo eles, a orientação do negócio, da estratégia de negócio do XIA, né? Do XIA blockchain, não foi boa para os pools, tá? Sinceramente, eu não sei o que que ele quer dizer exatamente com isso, porque, na minha opinião, isso não interfere, né? Exatamente os negócios dos pools, né? Obviamente que tem a questão de preço da moeda, mas por outro lado também não vejo muita relação, né? A questão da orientação dos negócios do XIA Network com o preço da moeda, né? É óbvio que em algum momento se eles despejarem o pre-farm, venderem o pre-farm, isso pode sim baixar um pouco mais o valor da moeda, sim. Mas, né? Eu não sei até que ponto, a gente não sabe exatamente até que ponto isso realmente tá acontecendo, né? Então, eles alegam que não é lucrativo, etc., né? É uma questão um pouco complicada, acho que é difícil a gente, na nossa posição, a gente criar um juízo de valores nesse sentido. Mas, todos eles dizem basicamente a mesma coisa, né? Que o mercado com o XIA num valor tão baixo, e com os custos que eles têm pra rodar um servidor, né? Não só um servidor, mas um pool, né? Que demanda mais do que um servidor, não é só um servidor, eles não conseguem ser lucrativos dessa maneira, tá? Então, o anúncio completo deles vai ficar aqui também na descrição do vídeo, que aí vocês podem dar uma olhada pra vocês acompanharem direitinho, tá bom? Vamos lá, vamos pro próximo. Galera, 21 XIA, mais um pool que também tá fechando, porém, eles não estão fechando completamente, eles estão fazendo uma espécie de fusão, eu não sei até que ponto eles estão fazendo uma espécie de fusão, ou eles estão só fazendo uma espécie de venda dos ativos deles, que são basicamente os mineradores, né? Os farmers, e eles estariam se fundindo com o xiahub.io, né? Então, nesse anúncio aqui que eles fazem, tá? Eles dizem que é um grande anúncio, etc., que o 21 está se juntando com o xiahub.io, né? É uma questão de redução de custos, né, galera? Se vocês têm dois pools, se vocês têm dois custos, se vocês se fundem com alguém, vocês diminuem os custos, a ideia é bem interessante. Se realmente isso é uma fusão, eu concordo que é uma boa ideia, né? Se é uma venda, se é uma venda de ativos, aí eles estão saindo do negócio, eles estão vendendo aquilo que eles têm e se for bom para eles, etc., né? Isso. Eles alegam aqui que os agricultores do 21xia que ingressarem permaneceram pelo menos 30 dias, e vão desfrutar de vantagens especiais como recompensa de 0.0005xia, ou seja, vão receber praticamente todo dia, né? E lançamentos aéreos airdrops, né? Lançamentos aéreos aleatórios, isso aqui está traduzido, tá, galera? A comunidade xiahub é enorme no Discord, blá, blá, blá. Pessoal, é uma estratégia interessante para que eles simplesmente não desliguem a pool, e eles simplesmente percam aqueles mineradores, né? Aqueles farmers vão para outros pools. Então, uma vez que eles se conectem com alguém, é uma estratégia interessante para que eles drenem aqueles mineradores para algum pool, tá? Então, eu gosto da estratégia deles, eu acho bacana a estratégia deles. Então, bacana, eu acho uma boa ideia, acho louvável a estratégia deles, principalmente se for realmente uma fusão, tá? Então, mais um pool que sai do Mining Pool Hub, né? Do Mining Pool Status, né? Mais um pool que sai de lá, e a gente vai ver, eu acredito que nesses próximos dias, infelizmente, nesses próximos meses, na verdade, a gente vai ver um enxugamento dos pools de chia, por conta de uma, principalmente, da questão do valor, preço do chia, que vai se manter barco, provavelmente, né? E também por uma questão de cada um tentando reduzir custos, né? Os grandes, por exemplo, como a Space, como a Hpool e tal, esses não têm problema, esses não estão passando dificuldade, tá? Infelizmente, a Hpool não passa nenhuma dificuldade, porque eles têm margens de lucro enormes, principalmente com os plots hoje, né? Que eles não têm que pagar 0,25 para ninguém, né? Porque eles recebem a recompensa de dois chia quando eles quebram um bloco, né? Quando alguém quebra um bloco, né? É diferente de um pool NFT, que recebe só 1,75 chia, né? E eles pagam tão mal quanto um pool que tá recebendo 1,75, né? Se a gente fizer as contas direitinho, vocês vão ver que a Hpool era para nos pagar pelo menos 12,5% melhor do que um pool NFT, porque eles recebem efetivamente 12,5% a mais do que um pool NFT, né? Por essa questão que eu tô explicando, né? Que eles recebem dois chia por bloco quebrado, enquanto um pool NFT recebe só 1,75, tá? Se isso é assunto para uma outra história, eu sempre acabo comentando isso nos vídeos. Isso vai ficar para uma outra história, né? Um outro vídeo eu comento isso um pouco melhor. E se vocês tiverem curiosidade de saber um pouco mais sobre isso, entrem no Discord que a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá bom? Pronto. Vou deixar também esse link na descrição do vídeo. Vamos passar para a próxima notícia, tá? Isso aqui é um negócio interessante, galera. Na verdade, agora eu vou falar sobre assuntos bem interessantes. Deixa eu colocar aqui para traduzir para o português também. Olha só que interessante. O chia lança uma imagem pública da AWS para os Blue Box Time Lords, tá? Pessoal, basicamente, vamos lá. Vamos começar do início. O que é os Blue Box Time Lords? Os Blue Box Time Lords são máquinas relativamente potentes que rodam Linux e que elas têm a finalidade de comprimir o banco de dados, né? O banco de dados do... É bem o banco de dados, mas não é o banco de dados, mas é toda a blockchain do chia, tá? A finalidade disso é fazer com que a sincronia do chia aconteça mais rápida, né? Nesse momento, na verdade, o objetivo é fazer com que a sincronia do chia aconteça mais rápido. Mas no futuro, o objetivo dos Blue Boxes, dos Time Lords, vão fazer com que o database do chia, né? Seja... do chia, que eu digo, quando eu falo do chia, pessoal, eu falo do full node, tá? Mas no futuro vai ser fazer com que esse full node, esse banco de dados do full node seja mais... seja menor, né? Seja mais comprimido, né? Hoje, o banco de dados do chia está mais ou menos em 22, 23 gigabytes. Que grandes coisas, né? A gente não pode dizer 22, 23 gigabytes. Basicamente, é um jogo. É um jogo... É um jogo da Steam, por exemplo. O que é um jogo da Steam, né? Não é muito. Mas, eventualmente, pra quem, às vezes, está com uma máquina virtual rodando um monte de fork, por exemplo, acaba sendo muito, porque você tem um espaço delimitado pra aquela máquina, né? Ou, eventualmente, pra quem está com farm, uma máquina farm, por exemplo, e tem um SSD de 120 gigas, começa a ver aquilo ali. Opa! Isso vai acabar em algum momento, né? Eu tenho que começar a ver o que eu vou fazer, né? Eu tenho rodando aqui o chia, eu tenho rodando o flat, eu tenho rodando outros forks, né? Então, isso vai acabar em algum momento e eu preciso trocar esse HD, esse SSD, tá? Então, eu tenho recomendado que vocês utilizem SSDs de 512, pelo menos. Pra vocês terem uma tranquilidade. Eu, pessoalmente, já estou utilizando o SSD de 1 TB, né? Pra que eu tenha um pouquinho de tranquilidade. Eu não preciso ficar pensando em trocar esse SSD com tanta velocidade, tá? Esse é um assunto. Mas, de volta ao assunto do Time Lord, tá? Eles criaram essa imagem, tá? Uma imagem onde qualquer um pode rodar essa máquina, né? Na AWS, na Amazon, tá? E, com muita facilidade, você roda essa imagem e não tem trabalho. É tudo bem automatizado. A imagem já vem pronta, né? É como vocês baixarem uma imagem do Ubuntu e vocês rodarem uma máquina virtual do Ubuntu, por exemplo, na máquina de vocês, né? Uma coisa bem automatizada, tá? Ele explica que essa notícia é bem completa aqui, porque ele explica, né? O porquê que você deve rodar um Time Lord, etc. Pessoal, não é todos vocês que devem rodar um Time Lord, tá? Na prática, isso daqui é pra quem quer contribuir com a rede chia, tá? Pra vocês terem uma ideia, um Time Lord custa na faixa de 0.036 centavos de dólar por hora na Amazon. Não é barato, né? Se a gente fizer a conta, ó, 0.036, vamos fazer um pouco rápido, ó. 0.036 vezes 24, vezes 30, dá 25 dólares por mês, vezes 5,50, dá 142 reais, tá? Então, não é muito barato, tá? E isso daqui é basicamente pra que vocês possam contribuir com a rede chia, tá? Aí alguém pode me perguntar, galera, Léo, tem algum incentivo em rodar? O chia me paga alguma coisa em rodar um Time Lord e tal? A resposta rápida e curta, não. Não pagam nada, tá? Você só vai estar contribuindo com a descentralização da moeda, tá? E vai estar contribuindo com o serviço, né? Um processo que a moeda precisa rodar. Basicamente é isso, tá? E não se incomode, a própria chia network já está rodando vários Time Lords. E eu já vou fazer uma... Eu vou... Numa próxima notícia aqui, vocês vão ver que tem mais coisas acontecendo aqui, tá? Mas, ó, ele aqui explica bastante coisa aqui, ó. Ele tem, ele explica em vários detalhes, ó... É... Uma pergunta aqui, a primeira pergunta, né? Se alguma compensação para execução de um Time Lord, Blue Box, não existe nenhum mecanismo estabelecido para fornecer qualquer tipo de pagamento para o funcionamento de um Blue Box. A única recompensa, no momento, é a satisfação de ajudar a melhorar a blockchain. Então, galera, basicamente é isso, tá? Pessoal, eu convido vocês a darem uma lida no processo aqui, tá? Na notícia completa. Também vou deixar o link disso aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Vamos pra próxima. XIA Network anuncia Time Lords ASIC. Então, galera, a partir de algum momento aí, a gente não sabe exatamente quando, tá? Vocês vão poder comprar Time Lords ASICs, que vão custar entre 300 dólares e 1.000 dólares. Eles acabaram de anunciar isso num AMA, num Ask Me Anything, tá? O AMA, pessoal, é uma espécie de conferênciazinha que o pessoal do XIA Network faz, geralmente às sextas-feiras, tá? E eles fazem, colocam lá, o pessoal começa a fazer pergunta, né? E aí eles respondem as perguntas que o pessoal acaba fazendo, tá? E fizeram várias perguntas sobre os Time Lords, tá? Basicamente, uma caixinha do tamanho de uma torradeira, um pouquinho maior, algumas são um pouquinho maiores, outras são um pouquinho menores. Tem de várias potências diferentes, tá? Eu acredito que podem ser duas ou três, de dois ou três tamanhos diferentes, tá? Mas, a princípio, os preços ficariam entre 300 e 1.000 dólares, tá? Pelo que eles falaram hoje, tá? E eles não funcionam de maneira independente, como o XAV, que a gente está acostumado em mineração de Bitcoin. Eles precisam estar ligados, através da porta USB, na máquina de vocês, tá? E vocês não podem estar rodando Windows, vocês precisam estar rodando um sistema operacional open source, como eles disseram lá na entrevista, lá no ano, né? Então, é Linux, né? Um sistema operacional open source é Linux, tá? Então, não vai funcionar para quem tiver Windows, para quem estiver rodando Windows, pelo menos por enquanto, pode até ser que no futuro funcione, tá? E, de novo, vocês também não vão ganhar nada por isso, vocês, eu acredito que é mais para quem tem uma espécie de nostalgia pela moeda, alguma coisa assim, tá? Mas, são máquinas que vão ajudar a comprimir a rede, tá? Como eu expliquei para vocês aqui na notícia anterior, né? Eles vão começar, eles vão comprimir os blocos, né? Todos os blocos da rede, para que a sincronia seja mais rápida e, posteriormente, o banco de dados seja menor, né? Então, eles estão fazendo isso aí em dois passos, né? Para que esse processo seja utilizado, né? No primeiro passo, eles estão fazendo isso para que a sincronia seja mais rápida. Isso eu já comecei a notar, porque eu tenho uma máquina minha que eu venho utilizando só para sincronizar a rede, tá? E eu realmente consegui sincronizar a rede chia todinha em quatro dias, né? Até outro dia, eu precisei de mais de duas semanas, não precisa de duas semanas não, acho que foi uns dez dias para sincronizar a rede chia, né? Então, hoje, os dias de hoje, eu tenho conseguido em quatro dias, tá? E eu, então, né? Já consegui uma diferença boa, mas eu não notei diferença ainda no tamanho do database, né? No tamanho do DB, né? Do chia, né? Então, ainda está naquela faixa de 22, um pouquinho mais, 20 e poucos terabytes. Desculpa, 20 e poucos gigabytes, né? Então, nesse ponto, eu ainda não senti diferença, tá? Mas, segundo o pessoal do chia, né? Isso daí vai acontecer, eles acham que isso vai dar uma diminuída, não vai dar uma diminuída muito agressiva, tá? Porque esses bancos de dados já são um pouco otimizados, mas ele vai conseguir dar uma certa otimizada, tá? Então, isso é basicamente o que a gente precisa saber sobre isso, tá? Segundo eles, eles não querem ter lucro na venda das suas máquinas, tá, pessoal? Eles vão vender a preço de custo, tá? Eu até acredito nisso, mas eu acho que eles deveriam fazer algum tipo de incentivo financeiro, né? Para que eles tivessem, para que nós mineradores, para que nós farmers tivéssemos algum incentivo de rodar uma máquina dessa. Nós não temos nenhum incentivo de rodar uma máquina dessa, e uma vez que eles façam algum incentivo, nem que seja, nem que fosse um incentivo pequeno, né? Nós teríamos algum incentivo de rodar uma máquina dessa, né? Um pequeno incentivo financeiro que fosse, já seria interessante, né? Para que uma máquina dessa, para que a gente já se interessasse por ter uma máquina dessa junto do nosso setup para o nosso farm, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima notícia. Pessoal, a próxima notícia é que o Chia fez uma parceria com a SupraNational, tá? A SupraNational, para quem não sabe, é uma empresa de consultoria, tá? Mas o objetivo da Cintra de Consultoria é comprovação de segurança, tá? Para, vocês sabem que a Chia é um dos primeiros protocolos que fazem aquela comprovação de espaço-tempo, tá? E o que eles querem, galera, é ter certeza que o protocolo deles é seguro, porque eles querem bater de frente com o Bitcoin. Galera, isso é muito interessante, tá? Eles estão investindo muito pesado nisso, tá? Eles querem quebrar, eles querem ter certeza que o sistema deles não tem bugs, que o sistema deles é seguro, tá? Porque hoje no AMA, eles deixaram muito claro isso, né? Solana deu problema, teve bug. Imagina, o pessoal de banco, né? Quem investe nesse pessoal de banco, esse pessoal não pode chegar e dizer, botar lá no relatório do banco que perdeu não sei quantos milhões por causa de um bug numa criptomoeda, né? Esse pessoal, eles têm uma resistência enorme de investir nesse tipo de investimento, né? Se eles investem nesse tipo de investimento e eles descobrem algum tipo de bug, já é um problema muito sério, né? Porque já é uma coisa fora da zona de conforto deles. Eles já estão fora da caixinha quando eles fazem esse tipo de investimento. Então, para que o chia seja um investimento bom para eles, eles têm que ter certeza de que o chia é seguro. Então, isso aqui, pessoal, é muito bom para a gente, né? No futuro, o chia pode ser muito bem-vito por essa galera que vai fazer investimentos muito altos, né? Galera de bancos, galera de... Esse pessoal de... Os investimentos, etc. E isso, com certeza, vai ser muito bom para a gente que já tem moeda, que já está na moeda, tá? A gente já está investindo, a gente está farmando, tá? Então, só para deixar claro para vocês, tá? Eu gosto muito de ver esse tipo de notícia porque, basicamente, eles confiam tanto na moeda deles que eles estão pagando alguém para tentar quebrar a segurança da moeda deles. E caso, obviamente, eles consigam quebrar a segurança da moeda deles, eles vão ter tempo de resolver esses problemas antes que esses problemas causem algum prejuízo financeiro para eles. Então, basicamente, é isso. Eu estou muito feliz de ver esse tipo de notícia. Basicamente, essa é uma das notícias, assim, mais interessantes para a gente. Pena que essa seja uma notícia que dê pouco ibope, galera. Talvez, se eu colocar essa notícia no thumbnail do vídeo, o vídeo não vai nem ter muito view porque essa notícia não vai atrair a visualização de vocês, tá? Mas, da minha opinião, essa é uma das notícias mais importantes do dia, né? Das que eu estou trazendo, pelo fato de ser uma notícia muito importante para o futuro da moeda, tá bom? Não vou me estender mais, mas vou deixar todos esses links para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Galera, outra notícia muito interessante, galera, que eu estou muito feliz porque eu vivo trazendo forte para vocês, tá? Então, o HDD Coin, tá? Vai ser o terceiro forte a ser listado numa exchange. E qual vai ser a exchange? A XT. Pessoal, a XT já é conhecida por listar novas moedas, né? A XT é uma pequena, não vai dizer muito pequena, eu diria uma pequena para média exchange, tá? E foi ela quem lançou a Hyper, tá? A Hyper foi meio que uma pequena, né, galera? Começou com aquela coisa de 20 dólares, 20 dólares. Poxa, se começasse com 20 dólares, meu Deus do céu, eu ia fazer uma viagem, né? Mas não sou, né? Começou, acho que foi 20 centavos de dólar, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse momento. Mas o HDD Coin, galera, é outro padrão de moeda, tá? O HDD Coin não é uma moeda blacklisted no pessoal do Tia Fork, tá? É uma moeda que tem um padrão mais alto, tá? É uma moeda que tem uma equipe de desenvolvimento muito bem montada, tá? É uma equipe que tem, eu considero o pessoal, um pessoal muito competente, tá? Então, eu acho aqui que vocês, eu acredito que vocês devem estar, pelo menos quem está utilizando os forks, está farmando os forks, eu acredito que vocês estejam no HDD Coin, tá? Então, fiquem ligados, porque eles prometeram para hoje, né, as minhas fontes privilegiadas disseram que hoje ia sair o anúncio, tá? Do dia que iria entrar na listagem da XT, o HDD Coin, tá? Eu meio que estava esperando, eu ia fazer o Xenius ontem, e eu acabei não fazendo o Xenius ontem, porque eu estava esperando sair essa listagem, para eu trazer já a data para vocês. E eu não consegui trazer essa data para vocês, né? Então, eu falei, poxa, de hoje eu não posso passar o Xenius, né? Já tinha, já estava atrasando o Xenius, eu estava atrasando o Xenius, né? Eu ia fazer na quarta, eu ia fazer na quinta, depois eu, da sexta, não dava para passar, tá? Então, é, onde que vocês podem ver, tá? Vocês podem, pelo site do HDD Coin, tá? Vocês podem ver, eles com certeza vão fazer o... Vão colocar aqui, tá? Ou aqui, ou no site do News deles, tá? No blog deles aqui, eles devem colocar a listagem, a data, tá? Da listagem no... No... Na XT, tá? Ou também, provavelmente, aqui, galera, no Twitter da XT. Provavelmente, eles devem colocar aqui também, tá? Então, eu acredito... Ó, eles colocam outras moedas aqui, tá? Eu acredito que também deve aparecer aqui, tá? Então, só para mostrar para vocês, fiquem ligados, tá? Se eu tiver a oportunidade, eu faço um videozinho curto, um videozinho rápido, só para mostrar para vocês a data, tá? Vou tentar, vou tentar fazer isso, sim, para mostrar para vocês, tá? Mas, o meu objetivo aqui é deixar vocês alertas para isso, tá? Provavelmente, vai ser um lançamento numa madrugada, né? A XT não é daqui, não é brasileira, acho que ela é chinesa. Então, provavelmente, é aquele lançamento às 4 horas da manhã. Eu não sei exatamente como é que vai ser, tá? Mas, fiquem ligados, tá? Assim que a gente tiver mais notícias, eu tento trazer isso para vocês, tá bom? E, de qualquer maneira, se vocês quiserem ter mais informações, entrem, de qualquer maneira, no Discord do canal, tá? O link que vai ficar na descrição do vídeo, que vocês, com certeza, vão ter mais informações sobre isso daqui, tá bom? Pessoal, basicamente, era o que eu queria falar para você no Chia News de hoje, tá? Eu tentei ser o mais breve possível, mas eu sei que não tem como. Hoje foi o Chia News mais recheado de notícias, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like para a gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Eu já falei do Discord, eu já falei do Telegram. Os links estão na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.